A pureza dos mandelão é com ele mesmo DJ Cauê da Zé, ó piranha Pote, 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 pote pra sua visão Hoje nós vai fudendo pelo Mas antes de tu sentar Chupou, capete primeiro Pou, pu, 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 pu Sente primeiro Pou, pu, 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 pu Sente primeiro Mas antes de tu sentar Pou, pu, 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 pu Sente primeiro Pou, pu, 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 pu Pou, pu, 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 pu Passou a visão Hoje nós vai fudendo pelo Mas antes de tu sentar Chupou, capete primeiro Pou, pu, 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 pu Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom A boleta dos Mandelon vai com ele mesmo DJ Cauê da Céu, a piranha Tchau, tchau.